O Motoclube de Faro realizou neste sábado passado, dia 20 de dezembro, o seu tradicional desfile de pais natais, num ato simbólico de solidariedade que percorreu as principais artérias da cidade de Faro, capital do Algarve, trazendo muita cor, animação e alegria aos farenses que, como habitual, acolheram bem os seus motares. O Motoclube de Faro Circulando pelas principais artérias da cidade, os motociclistas do Motoclube de Faro, entre os quais se encontrava também o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, dirigiram-se ao Refúgio Abui em Ascensão, à obra das irmãs da Madre Teresa de Calcutá, aonde, para além da alegria, com banda de música e tudo, foram distribuídas várias prendas, guloseimas e outros bens para gláudio dos utentes dessas mesmas instituições. Mais Algarve acompanhou estes motares e a alegria distribuída. A Câmara Municipal de Faro A Câmara Municipal de Faro A Câmara Municipal de Faro Tchau, tchau Tchau, tchau Foi assim uma tarde diferente, com muita cor, que mais uma vez, como manda a tradição, foi um dia de solidariedade dos motociclistas de Faro, que assim quiseram alegrar a sua cidade, os seus habitantes e utentes, não esquecendo os mais carenciados. Mais Algarve Do sotavento ao barlavento O Algarve no mundo Tchau, tchau Tchau, tchau